Nesta semana, o prefeito de Teresina, o doutor Pessoa, publicou um decreto em que libera atividades econômicas. Ele justifica que estamos atingindo a chamada imunidade de rebanho. Não teria nada de mais, só que o termo utilizado pelo governo municipal é totalmente inadequado. Expressa desconhecimento da língua administrativa formal e jurídica, além de manifestar um tratamento desrespeitoso em relação à população. Rebanho é usado para identificar grupos de animais, especialmente gado bovino. E quando se utiliza esse termo no trato coloquial da linguagem, estamos tratando sobre metáfora, que significa na prática apenas uma relação de semelhança. Veja, por exemplo, o que acontece se você colocar rebanho na pesquisa do Google ou qualquer outra busca de ferramenta na internet. Quem usa esse termo para se referir a pessoas está usando errado. E se é a prefeitura, mais errado ainda, porque o poder público tem compromisso público. A fé pública não admite esse tipo de procedimento. O termo a ser usado pela prefeitura deveria ser imunidade coletiva, conforme nos orienta um amigo jurista. Este amigo nos disse ainda que nunca tinha visto nada igual em se tratando de documentos oficiais, nem mesmo nos momentos mais folclóricos da velha e fictícia sucupira. De todo modo, o decreto municipal não tem nenhuma validade se considerarmos o noticiário do governo do Estado. Na noite desta terça-feira, foi divulgado um aumento do número de casos de covid-19 no Piauí, apesar da vacinação. Isso indica que Dr. Pessoa e sua equipe de Tecnos, entre aspas, está andando sempre na contramão dos fatos. Outra prova disso foi a atitude em relação às organizações de apoio à cultura terezinense. Mas esse é tema para um próximo vídeo.